Subida da Grimaldo, pela frente tem Pedro Santos, é o quarto da Pedro Santos, recupera Grimaldo, dá alga com o Sérvia, ainda Sérvia e pode ser, gol! Que estreia! Que lance da Sérvia! Levou tudo à frente, combate com categoria! O primeiro bolo! Baiano, pressão do Sérvia, a bola prensada em Baiano, Jonas, Pizzi, Jonas pode ser, atira e já está! Gol do Benfica, Jonas, passe sensacional do Pizzi, e Jonas, abatador, pum, pum do Pistolas, faz 2-0 o Benfica! E aqui para também, sobre o Luxemburgo, despeda a bola, Rimenes pode ser feliz, Rimenes e defesa da Marafona! Sobra para o remato de Pizzi, o chapéu, que categoria! Que categoria! Gol asso, golasso, 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 golasso! De Pizzi! Dois!